Não, não tô doido, eu só bebi demais E hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz E perdi o juízo e quebrei meu vinho E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Meu perco até passa mal Não, não tô doido, eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz E perdi o juízo e quebrei meu vinho E aquela bandida não vale um real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Meu perco até passa mal Sucesso do terreno E ela quer voltar e me pedir perdão Mas eu só aceito sob a minha condição Sem descontar eu e sua frustração Não é justo pagar uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já mesmo agou, já me despedaçou Uma parte eu já colhei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Tô sempre batendo, pô, pô, pô Para que tá doendo David Miranda, a voz que apaixona Não é tipo aguar, repertório, atualizar Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já mesmo agou, já me despedaçou Uma parte eu já colhei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo, pô, pô, pô Para que tá doendo Meu parceiro moral Nimbo da verdura Tamo junto upertório atualizar Puxi bapa Meu parceiro é a Guia Produções Tamo junto Boca menino Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois vaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate a saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os rumos para beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se é caso de madrugada Chegaram com volta pra mim Ah, que arom, que arom Ah, que arom, que arom Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, que arom, que arom Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites para beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ver Se essa noite eu te ligar Não me atenda Ah, que arom, que arom, que arom JJC Produções, Portal do Arrocha, Juninho França Ô, parceiro, tão junto Dei-me admirando A voz que apaixona Seis horas na manhã eu bebendo virado Com o som ligado Tô pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Abatidado grave, batendo sem compaixão O som desse arrocha pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha que beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Seis horas na manhã eu bebendo virado Com o som ligado Tô pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer Abatidado grave, batendo sem compaixão O som desse arrocha pisar no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha que beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Lapada de saudade, que maltrade faz doer Volta a beber, senão eu volto a beber E aí, iê, 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 iê Vou tocar todos os paredões Tem de mirada A voz que apaixona Oi, de papai Sua música pôr do cor Meu pai é seu balo Tamo junto Oi, GM10 Atualizou de novo, bebê David Milano A voz que apaixona O início vem assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi a que terminou Quem foi lagarto não espera Eu segui a minha vida até ela seguir a terra E do meu pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava morria de lado E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando é porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade Provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade Provisória Mas tem que aceitar E do meu pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava morria de lado E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando é porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade Provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar e voltar Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo cara Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai voltar e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando um pedaço Só eu para preencher o seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Na pegada Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Quando seu namorado for eu Quando seu namorado for eu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Você só vai dar certo com quem amou meu Estou sofrendo, tá doendo, é só você Não vê Minha solidão E volta Tá na cara que você também Não me esqueceu Adminha, cai o seu amor Também sou eu E vem minha paixão Nossa história de amor não vai morrer assim E eu sofrendo por você, você também por mim O que tá faltando pra gente recomeçar Nada, nada desse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem loar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como só minha madrugada Como só minha madrugada Olha Está fazendo algo o tempo que eu perdi você Mas com fé está difícil de te esquecer Sofri coração Olha Olha Minha vida já não faz sentido sem você Estou sofrendo, tá doendo e só você não vê Minha solidão Tem vontade Tem vontade Tem vontade Tá faltando pra gente recomeçar Nada, nada desse mundo vai poder nos separar Sem você sou como a noite que não tem loar Eu dependo, eu preciso tanto de você Como o sol na madrugada Como o sol na madrugada Como o sol na madrugada Se apaixonar Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrado Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu ne Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu ne E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Um abraço pro meu parceiro Alunzinho Cedês É nóis, moral E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu ne E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu ne E a cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, oh, oh David Miranda, a voz que apaixona Meu parceiro Gabriel Araújo, galera de Malhador, tamo junto Boca menino, oxe papá Meu parceiro André Divulgações E se você não tem de certo é a verdade Não tem como eu ajudar nem a metade E se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com o amor Sem mim E se tem outro em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de te machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim If of your coce é factD E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando der saudade vou dormir Cl approach Alas mudem Meu coce é spikes Fico que você quer Puxa M10, um alô pro meu parceiro, se você desce, moral, tamo junto Nem tudo que eu gosto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só vai em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo, mas não tá aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada no bairro rodado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhada no bairro rodado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Pra quem vê eu sou um cara que arregaça na noitada e só vai em casa no domingo Na verdade eu sou um cara que arregaça na noitada e só vai em casa no domingo Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Eu vou descer o nível, a tática infalível Ai, meu Deus Eu não sou só pra doer em você Eu vou descer o nível, a tática infalível Quando um casal me pediu um serviço de quarto Foi nessa hora que eu pude constatar os fatos Você sempre me dizia que era fiel E só que você não sabia Que eu tava trabalhando aqui nesse motel Eu peguei vocês, mas que papel ridículo que você fez Peguei você com outro na suíte três Agora nossa história se acabou de ver Eu peguei vocês, mas que papel ridículo que você fez Peguei você com outro na suíte três Agora nossa história se acabou de ver Vai ser melhor com três Quando um casal me pediu um serviço de quarto Foi nessa hora que eu pude constatar os fatos E você sempre me dizia que era fiel E só que você não sabia Que eu tava trabalhando aqui nesse motel Eu peguei vocês, mas que papel ridículo que você fez Peguei você com outro na suíte três Agora nossa história se acabou de ver Eu peguei vocês, mas que papel ridículo que você fez Peguei você com outro na suíte três Agora nossa história se acabou de ver Vai ser melhor com três Vai ser melhor com três Ontem vida e vem com a linda gringa Uma gata top lá da Argentina Ela deixou o namorado e ficou facinha Depois de uma dose de caipinha E o namorado dela Virou, virou uma feira Desculpe aí parceiro, mas eu sou brasileiro E se deu mole aí já era Oxi, eu tô curtindo Sou água chanta, namorada da argentino Garçom bem aligeiro Dá leite pra ele, traz pra mim um uísque gelo Oxi, eu tô curtindo Sou água chanta, namorada da argentino Garçom bem aligeiro Dá leite pra ele, traz pra mim um uísque gelo E ontem vida e vem com a linda gringa Uma gata top lá da Argentina Ela deixou o namorado e ficou facinha Depois de uma dose de caipinha O namorado dela Virou, virou uma feira Desculpe aí parceiro, mas eu sou brasileiro E se deu mole aí já era Oxi, eu tô curtindo Sou água chanta, namorada da argentino Garçom bem aligeiro Dá leite pra ele, traz pra mim um uísque gelo Oxi, eu tô curtindo Sou água chanta, namorada da argentino Garçom bem aligeiro Dá leite pra ele, traz pra mim um uísque gelo Porta, menina leite pra mim um uísque gelo Amiga, eu só tô ligando Porque preciso te dizer Que essa noite tive um sonho Fazendo love com você E acordei apaixonado E cem por cento decidido Quero ser seu namorador Não quero mais ser seu amigo Eu te preciso Amiga pro meu coração Fica comigo Senão eu morro de paixão Eu te preciso Amiga pro meu coração Fica comigo Senão eu morro de paixão Amiga, eu só tô ligando Porque preciso te dizer Que essa noite tive um sonho Fazendo love com você E acordei apaixonado E cem por cento decidido E quero ser seu namorado Não quero mais ser seu namorado Eu te preciso Amiga pro meu coração Amiga pro meu coração Fica comigo Senão eu morro de paixão Sucesso Sucesso Nocane David Miranda David Miranda A voz que apaixonou Meu amor Meu amor me deixou Tô solteiro Tô solteiro Era amor Mas virou pesadelo O cara O cara só trata Um risco E o gelou Pra parar com esse meu Desespero Mas virou pesadelo Mas virou pesadelo O amor me deixou tosse um terror E era amor, mas virou pesadelo Garçom, traga, uísque e gelou Pra parar com esse meu desespero Vum de babá Tenka de mirada A voz que abaixou Um abraço para o meu parceiro Adriano Ivo Açães Meu amigo Júnior Magrata Estourou! David Miranda A voz que apaixona Você pode até dizer Na boca pra fora que vai me esquecer E você pode procurar Mas ninguém supera o meu jeito de amar Só eu te levo ao céu Fazendo amor no chão Eu fui em seu corpo Como a forma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou Que tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim O meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Sei que não presto Mas é louca por mim E você pode até dizer Dá boca pra fora que vai me esquecer Você pode procurar Mas ninguém supera o meu jeito de amar Só eu te levo ao céu Fazendo amor no chão Eu conheço teu corpo Como a forma da minha mão Pra que ficar dizendo que acabou? Se ontem mesmo você confessou Se ontem mesmo você confessou Que tem sabor de moranguim Meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Sei que não presto Mas é louca por mim Tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Meu amor tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Tem sabor de moranguim Sei que não presto Mas é louca por mim Estúdio puxa e me dá isso Carvalando tudo Toca, menino Ai, bebê Eu sei que você tenta disfarçar Mas eu consigo ver no seu olhar E sua boca ainda não me esqueceu E o beijo que você prefere ao meu Que pena, você anda se enganando Sofrendo, chorando por alguém Que nunca te deu valor Entrou em desespero Acha que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu E o teu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu E o teu coração é meu Pode avisar pra esse cara Ele não valorizou e agora perdeu E pra cantar comigo Você anda se enganando Você anda se enganando Sofrendo, chorando por alguém Que nunca te deu valor Entrando em desespero Eu acho que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Pode avisar pra essa mina Ela não valorizou e agora perdeu Obrigada meu parceiro David Miranda Foi um imenso prazer Cantar com você essa linda canção Oxe papai Xamega filho Somos João Somos João